No Metrópolis, a retrospectiva é feita por vocês. Nós buscamos algumas das matérias mais lidas do ano para mostrar o que interessou aos leitores em 2021. Em janeiro, o M-Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópolis, mostrou que no último ano, todos os órgãos do Executivo pagaram juntos mais de 1,8 bilhão de reais em alimentos, um aumento de 20% em relação aos pagamentos de 2019. No mês seguinte, uma matéria denunciava os áudios vazados pelo médico do craque Diego Maradona, que mostravam que o irmão da última namorada dele dopava o jogador para que ele não visse momentos íntimos entre o parente e mulheres na casa dele. Diego Maradona morreu em novembro de 2020. Em fevereiro, o DF parou para ler sobre o decreto anunciado pelo governador Ibanez Rocha, que determinava o lockdown total. Ou seja, só serviços essenciais poderiam abrir. BBB também pode ser fonte de discussões sérias. E em março, o pedido de Fiuk para aparar os pelos fez muita gente se interessar por uma matéria na qual uma médica falava da importância da higiene nas regiões íntimas. O caso do menino Henry seguia chocando o país quando, em abril, a cabeleireira de Monique Medeiros, mãe da criança, fez um depoimento que reforçou as suspeitas da polícia em relação a Monique e doutor Jairinho. Em maio, o Brasil parou de sorrir com a morte de Paulo Gustavo. Mas, apesar da dor, vocês, leitores, celebraram a vida ao acessar a matéria que mostrava a história de amor dele com o médico Tales Bretas. A nota sobre uma crise no casamento entre Jair e Michele Bolsonaro despertou a curiosidade dos leitores em julho. A informação foi confirmada por três amigos do presidente e, da primeira dama, a coluna de Guilherme Amado. O ouro de Rebeca Andrade vai, para sempre, ser um dos momentos históricos de 2021. Mas a resposta dela, bem sincera para um repórter, também chamou a atenção de muitos leitores. Eu saí, então pode vir para cá falar com vocês? Como é que eu vou ligar para minha mãe? O Brasil ficou de luto em novembro com a morte de Marília Mendonça. Mas, de novo, vocês mostraram que querem celebrar a vida quando vocês acessaram avidamente a matéria que mostrava a história de amor de Marília com Murilo Ruf. E, para você, qual foi a notícia mais importante de 2021? Deixa aí nos comentários e até 2022!